Seja muito bem-vindo, hominidia, seja muito bem-vindo, hominidio, para o oitavo, oitavo episódio de Control, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. Eu sou o Vitor, admirado que esse oito aí quase não saiu. Quase não saiu, quase que eu falo dezoito, eu falei, não, tá muito cedo pro dezoito, ainda falta bastante episódio. Verdade. E estamos aqui no mesmo lugar que a gente tava quando acabou o último episódio, rapaz. Exatamente. É consistência. A possibilidade que a gente tem de ficar do lado da nossa placa preferida, a gente pega. Isso aí. É a placa preferida. Tô botando uma dessa no meu quarto. Please wait here. Deixar do lado de fora. Vai botar uma placa dessa e ver se aparece uma Jess Fader no seu quarto? Pô, rapaz, eu mando, ó, o Alberto me arrumando problema. Olha o Vitor me arrumando problema de graça. Não finge nada pra ele, pra ele me arrumar esse tipo de problema. Mas você aí que queria uma Jess Fader no seu quarto, deixa aí nos comentários, deixa aí na descrição, seu like, espalha a palavra pra quem queira ou quem não queira. Mais uma Jess Fader por aí e vamos embora, que a gente tem que ir pro Panóptico. E se empurra a Jess Fader nos hominídeos. Vamos lá pro Panóptico, vamos lá, rapaz, estamos aqui atrás do nosso irmão. E lá, né? Tem um negócio aqui, ó, cenou. Em abril. Nesse mês. Peraí. É, esse mês, não, mês passado, ó, rapaz, já rodamos de mês. Eita. Tomara que tenha sido boa, né, já que foi a última. Eu tenho a jukebox colocada em um lugar seguro no setor executivo. É, é aberto, né? É. Olha, se é o lugar que eu tô imaginando o que é, fazer um vulco lá não é maneiro não, hein. O lugar é agitado. Vamos lá atrás do Dillans, o Panóptico. Opa, rapaz, temos habilidades aqui. Bem, vamos agora desbloquear, pegar os outros, que é sempre importante. Aquela ali que abriu é o quê? Da direita? O quê? Aqui é melhorar o escudo. Eu tô pensando em colocar... Não, aqui são três, aqui são três. Esse aqui é aquele triângulo que eu quase não uso. Sim, sim. Vou botar no corpo a corpo. Vou deixar isso por último. Tenho dano ao arremessar ou arremesso objetos pesados e inimigos quando a saúde deles estiver baixa? Ué, como é que isso funciona? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que tá errado ali, né? Deve ser pegar os inimigos pesados quando a saúde deles estiver baixa. Ah, sim, sim, sim. Tá com cara de ser isso. Vou botar isso aqui. Vai lá. Carregar os motherfuckers tudo. Pra onde que a gente tem que ir? No panopticon. Acho que é lugar novo, né? Tem que pegar o elevador. Vamos pegar o elevador. Ó. É, tem uma sala bacana aqui. Vou ver se eu consigo mostrar na volta. Ué. É de contenção? Eu tô de contenção. É isso aí. É isso aí, tá certo. Elevador instantâneo, rapaz. Que assim? Tá parecendo um tweet dele. Não, mentira. Esse daí ainda tem um fio condutor. Ih, rapaz. Já? Eita, nível 4, hein? É bom não, hein? Ixi. Seu arremesso é bobo. Ih, olha lá. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Pelaço, isso é igual granada. Explode na tua mão aí. Ai. Esse cara é o Schneider? Ah, ele fez um cara. Não sei. Eu acho que sim. Deixa meu negócio. Ah lá, ó. Pegando o motherfucker com o outro motherfucker. Ai. É bom pra jogar esse que explode. Ai, 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 ai. Esse aí mesmo. Eu não preciso jogar se ele vem atrás de mim. Eita. Ai, ai. Toma. Agora tá show de lançamento de cadáver aqui. Cadê? Tem um balão ali, ó. Ah, droga. Eita. O galão tava cheio. Ai, ai, ai. Tô sem energia. Ai, droga. Tô correndo do lado do cara. Tô apanhando de graça. Caraca, mas tu é chato, hein? Deixa eu olhar você de perto. Nada demais. Aí. É a raiva, maluco. Tô vendo. Tem até as plantinhas bonitinhas aqui, até. Parir de ver, né? Tem. Bem, aqui tem bicho. Deixa eu ir pra lá depois. Logistics Security. Não é aqui que eu tenho que ir. Eu acho. Olha o shelter aí. Nossa, o shelter aqui. Com seis pessoas. Pô, no lugar não tem uma cama, não tenho nada. Mas deve ter dentro daquela porta ali que você não consegue abrir. Não, ali é... Supply. São suprimentos. Bebedouro. Tomara que não corte que tenha um cano de água. Senão, o pessoal vai ficar sem beber ali. É, você tem certeza que você quer ir por aí? Acho que não tem muito jeito, né? No sexto sentido, tá dizendo que não tem boas vibrações nesse lugar. No sexto sentido é o quê? É o bom senso? Tipo isso. Ai, olha. Bateu de trivela ali. Eu jogo com efeito. Aí, eu sou de três dedos. De três dedos. Cara, vem esses bichos que gritam. Pega e ele joga, pô. Ele tem que estar com pouco sangue. Aí, ó. Olha de perto a cara do cidadão. Meu Deus. Olha lá. Isso não parece agradável não, cara. É, cara. É igual aqueles bichos, sabe? Não falam que o animal tal tem mais medo de você do que você tem dele, sabe? É essa circunstância aí. Tô vendo. Ai, ai. Vamos, vamos. O banho de descarrego nessa sala aqui. O que é isso? Poder ir voltando ao normal, do jeito que o seu Le Camposie planejou. Mentira, nem sei se foi ele que projetou esse prédio. Provavelmente não. Tem lugar modernão aí. Concreto exposto. Cantos reto. Moderno do ponto de vista do movimento modernista, né? Que você quer dizer. Não que eu mangue muito de arquitetura, diga-se de passagem. Não, a gente já gastou. Eu já gastei tudo que eu sei. Primeiro ou no segundo episódio? Agora eu não lembro. É. Negócio. Eu até hoje não sei qual que é ar no voo, qual que é ar decor. Então, não sei o que é a vontade aí. Eu sempre confundo. Aliás, eu tenho sério problema com essas coisas que tem 50% de chance de ser uma coisa ou outra. A gente já sabe, a gente já sabe. Então, deixa eu contar outra. Eu tenho sério problema de me repetir. E agora. Batalidade? Moro, é isso? Moro, é isso? Alguém precisa de ajuda lá. Onde é aonde, gente? Espera aí, calma aí. Parece que tem um homem abaixo. Ah, acho que eu sei o que é isso, hein. Esse não é um lugar maneiro, não, hein. Cadê? É pra subir na escada ali, né? Acho que sim. Esquerda, 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 esquerda. Aí, ó. Ah, verdade. Cadê? Eita, meu garoto, o que que houve? Estou aqui. Estou aqui. O que aconteceu com você? Ah, eu me enroquei um pouco. O nome é sempre. O nome é de lerdo. O nome é de lerdo. Ele vai estar bem? Não me olhe assim. Eu estou bem. Mas o Wells ainda está lá. Você tem que sair. Quem é o Wells? O meu squad? É, pensei nisso mesmo. Nós nos seguimos. Nós nos seguimos. Mas acho que o dele é com um E depois, né? Ah, Orson Welles. O Bureiro se abriu a gente há anos atrás, por causa de todas as clockas. Não lembra dessa parte? Lembra? A gente seguiu essa parte junto. Da âncora. Eu e o Wells foram os únicos para ir para a corte motel. Ele estava bem atrás de mim, mas... Ele nunca apareceu no meu lado. Não estamos nem perto de estar equipados os suficientes para enfrentar essa parte aqui. Ah, verdade. O Wells é o médico. Por favor, você tem que sair daqui. Eu vou estar bem. Realmente. O Roop pode me apagar mais tarde. Tudo bem. Mas eu vou voltar para você. Ah, bem, espero que isso. Apenas use a corda motel ali. Ele deveria te levar dentro das clockas. Desculpe. O limite. Questão de tempo. A questão de tempo vai ficar lá, né? É. Você não está com pressa? Eu não. Eu também não estou. Com pressa, né? Então... Eu deixo o camarada aí. Deixa o cara ali, entendeu? O Wells está bem. O Wells está tranquilo. Já está no nome dele que está tudo bem. Temos que vir para cá. Para as de esquerda. Para cá. Ah, o Panopticon. O Panopticon. Para cá. Rapaz, esse lugar é mais sinalizado do que as nossas cidades natais. Verdade. Cidade natal, querido. Abre porta. Não tem o dia todo, não. Não que eu tecnicamente... Não é tecnicamente, não. Não tem nada de técnico. Nós nascemos em cidades diferentes. É verdade. Vamos paridos em locais completamente diferentes. Quer dizer, completamente não. Ah, mas eu também não sei o que eu vou fazer. O que eu estou querendo dizer. Você está querendo mirar. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer. Mas tenho dito. Já diria o Brizola. Já diria o Brizola. Ah, qual é, maluco? Eita. Eu vou vir aqui para pegar sangue e perdi. Eita que tem um cara aqui. Pô, não tem um medkit aí na ala médica? Não sei. Ah, ótimo. Maravilhoso. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Ah, isso aí não. É. A gente volta, a gente volta. Chegava de volta, hein. Agora vai, hein. Eita, dois com a caixa d'água só. Isso, boa. Dia de muito, véspera de nada. Já diria o velho deitado. Ah, já morreu. Por que eu sofri tanto? Você me responda. Não sei, é um instinto masoquista. Alguma coisa assim. Não pode ser, pode ser. O cérebro desligou instantaneamente assim. Não pode ser. Ah, você só está dando dicas válidas. Rapaz, o lugar é grande, hein. Porra, apelaram a geladeira aí. Apelaram a geladeira. Ah, verdade. Olha o vacilo. Levaram o túnel. Já deixaram a porta aberta. Não é porque a energia aqui é 0800 que vocês podem ficar gastando assim. Vai ter um negócio aqui, ó. Ih, nível 6. Eee, tem fungo aqui, hein. Não é maneiro não, hein. O senhor está com medo de pegar uma micose? Eu estou. Fica o novo daquele negócio que passa de micose. É o mais famoso dele. Bom, vamos lá. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Não sei. Nunca peguei micose. O senhor que conhece melhor que eu. Eu lembro de dois. Umas propagandas assim para... Porque... Friera. Que bagulho assim. Ahn. É nível 6. Ai, 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 ai. Dá para atirar nisso aí? Não parece muito Respirar essas coisas não É Abriu a porta Alô, como vai? Bom dia Ih, bicho logo Tá um frassover Com DLS Rapaz Não parece que é pra ir Não parece, é porque Ah, ótimo Ah, tá vindo um monte Que delícia Adoro Ah, bom que a porta é estreita Só passa um de cada vez Vem, eu sei que tem mais Rapaz, eu vou Vai arremessar o Zetsu branco Eita Fala que até hoje eu não entendi Que é negócio de Zetsu Ah, caramba Eu fiquei tão bolado com o Naruto O final é tão merda Tô, cara Eu perdi até a vontade Problema clássico O que eu tô pegando, gente? Não tem nada aqui Não tem energia também? Você vai pegar o quê? É, mas fez o barulhinho Peraí, eu não consigo descer aqui O que eu tô fazendo aqui, gente? Se eu não consigo descer Ai, ai, tem um bicho ali, ó Agora não tem mais Consegue descer aí, não? Consegue Não, achei que eu ia morrer Por causa dessas fumaças Que tem aqui, ó Tô no lugar certo, cara Não sei Evidentemente sim, né? É, eu sei o que a música Já tá bem inscrito ainda É A música É, então Ah, sim Vale ressaltar Que a informação que eu lancei No último episódio Não estava errada Pô, o senhor nunca erra Sobre O ator que faz O irmão da Jessie Sobre ele ter Representado O protagonista Do Quantum Break No início Do projeto E sobre depois Ele ter o taxista Taxista Pô, o cara tá atrás da porta, né? Ah lá Parece que tem uma fauna aqui Não sei Fungo é mais pra fauna Do que pra flora, né? Boa pergunta Vou ficar devendo É assim Ele tem uma categoria própria, né? Fungo não é animal Nem vegetal Não É fungo É fungo Agora Pô Faz parte da flora Ou da fauna? Sei lá Da funga É Tudo bem que tem aquela de Flora intestinal, né? E aí não tem planta nenhuma Assim, assim esperamos Ou deveria ter, né? Pro bom funcionamento Geral da situação Só tem bactéria Pô Que fauna é essa? Que flora é essa? Que não tem nenhuma planta? Apesar de ter assistido No documentário Sobre fungos Essa eu vou ficar devendo Você vai ficar devendo Tá vendo? Aliás, o troço Eu já comentei Desse documentário aqui Não sei Ó O Trent com alguém Que eu não sei quem é É Será que é Ah não Não pode ser o Northmore Porque o Northmore Era antes do Trent Seria o contrário É É, pois é E ele já tá mais velho também Eu acho que o Trent Fica mó tempão Como diretor Opa Certa feita Eu sem nada pra assistir Abrir a locadora vermelha Que não tá botando um centavo Nesse lugar Então não terá Ser um serviçado O senhor segura aí, ó Eita Rapaz O bagulho não é pra qualquer um, não Seu ponte aí, o seu Seu Ah sim Aí Eu Procurando algo pra assistir Tem uma dificuldade absurda Tá Todos nós Bem-vindo ao time E aí Apareceu lá Documentário Acho que é Fungos Fantásticos Aí, ó O cara meteu perto É Vem aqui Aí aquelas imagens bem Loja de eletrodomésticos Sabe Aquelas imagens Pro HD 4K Assim Pô Timelapse maneiro O fundo crescendo Então eu vou assistir Rapaz O negócio do meio pro final Vira um panfletão De cogumelo alucinógeno Ah Como assim Tipo O chazinho do Santo Daime É Tipo isso É O benefício Do uso de cogumelos Alucinógenos Pô O cara O cara lá Que eles constroem A Personalidade do cara Como Um Pesquisador Apesar de Amador Acho que teria Contribuído muito Pro Desenvolvimento da ciência Dos fungos O cara O cara veio Relatar uma história Lá Que ele Eita Que susto da moléstia Agora Meu Deus Pera aí Calma aí Senhor Tu viu o que eu vi? Eu vi A cara do maluco Meu Deus O senhor fala Do pesquisador Aí o cara Relata lá Que ele Consumiu Quantidades Nada Salutárias De Eita Cogumelos Mágicos E Através Dessa Uma experiência Trascendental O cara Teria curado A Sua gagueira Pô A gagueira? É Rapaz Essas coisas Não estão no lugar Olha Up Solidão Aqui Divertida Apareceu Demogorm Cuidado Apareceu Tô armado Ou não Aqui eu fico Sem arma Tô desprotegido Sou Está Eu tô Eu tô Desprotegido Tá Beleza Tem um quarto Pra cima Outro Quatro Pra baixo Tem um quarto Que alguém Foi Estripado Aqui dentro Eu ia falar Estrupiado Mas não ia fazer Muito sentido Estripado Mesmo É É É só isso? Tem que virar As coisas Essa musiquinha Relaxante É Só isso Só É Easy Peasy Lemon Squeeze Vamos voltar Vai aparecer A cara Do maluco De novo Né Dessa Verão Não Por enquanto É Encontre o Dylan É por isso Que estamos aqui Aqui Há um tempo Há um tempo Há um tempo Desde que eu conheci Um outro Eu Tive 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 Que tipo de homem ele cresceu para ser. Ficou coisas tão difíceis para ele que foram para mim. Talvez aqui, eles foram mais difíceis. Que é o lago lá. E o nosso amigo Hallowake. Isso é algum item no jogo? Garrafa térmica? Não, não lembro não. Outra ideia tem a Cell Bridge. Ah, isso não é bom não, hein? Olá, bom dia. Tem algo que eu posso te ajudar? Eu sou Jesse, o novo diretor. Eu preciso de você. O novo diretor? Certo. Ah, bem, ok. Olá, eu sou o Frederic Langston, o supervisor do Panopticon. Não é o melhor momento para um tour. Nós temos Hiss em todos os lugares. Numerous cell bridges e sistemas dealers. Até quem não conhece a Jesse já conhece o nome do bicho. Então, vamos lá. Fundado por Zachariah Trench, o Panopticon é nosso repositório de arte para todos os itens alterados. Eu não tenho tempo para isso. Eu disse que Dylan Faden estava mantido aqui. Você pode me ajudar a encontrar ele? Faden? Ah, claro. O Darling queria ele em algum lugar seguro e isolado, longe de pessoas. Ele está no máximo de células de segurança, no nível superior. Mas, atualmente, há uma coisa pressionada, senhora. Nós temos um objeto de poder fechado nisso. E ele está roubando o lugar. É o Bedkopf TV. É um... 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 Emos por exemplo, por TOP 45구5 que estamos falando, e se não vamos nos poses assim pronto, isto vai dividir a panopticon aparte. É30. E nós não queremos esses ações alteradas se separar, senhora. Não, caramba-me. Putz! Que é o que eu estou pensando? Dylan está lá. O quê? A geladeira, a gente não pode mexer com ela, porque também não estamos preparados para lidar com o que tem dentro da geladeira. Controle de TV, Benicoff, o objeto de poder com ela está andando. Tem uma coisa para falar com esse cara? Você é engraçado. Trabalho, Trent, né? Ah, bom, isso aqui pode ser importante. O que é a diferença entre objetos de poder e itens alterados? Pense-os como estouros. Objetos de poder são como ciclones tropicos ou huracanes para os ineducados. Eles são grandes, raros e assustos. Claro que os diretores podem apenas acertar o OOP e se tornar o olho da geladeira. Os itens alterados são mais como uma espécie de fogo estranho. Alguns podem pôr fogos, alguns podem pôr fogos, mas todos pôr fogam algo. E como é que o riso fatoria em tudo isso? Está mudando-os, fazendo-os agressivos. Agora todos pôr fogos, não sei, pôr fogos. Pôr fogos. Boa metáfora. Isso que eu ia falar, boa metáfora. Olha, de chover sapo para chover canivete é uma preocupação... Legítima. Não é? Tem mais um lugar aqui. Tem que comprar. Tem que comprar. Estamos precisando ali que a gente está com pouco sangue. Rapaz, os lugares aqui são grandes, hein? Pessoal aqui não morre de claustrofobia, não. Ai, ai. Vai cair aí. Manda para a esquerda, mano. Com você aí sem munição, esperando a barrinha encher, me lembrou o primeiro Mass Effect. Ah, que a parada esquenta. É, você não pode tirar demais que a parada super aquece. É, daí outro jogo que a gente tem que jogar. Trilogia do Mass Effect. Ó, se a gente botar Mass Effect e Expo, acho que enche o ano tudo. Olha, eu acho que se você considerar Mass Effect todo como uma série só, os três jogos. Uma série só, os três jogos. A gente vai passar do episódio 200 fácil. Mas aí vai fazer tudão ou só a história principal? Não, tem que fazer tudão. Pô, missões de lealdade, tereréu. Missões de lealdade, tudo. Tereréu incluído. O que é isso? É uma caixa de correio? Eu acho que é. Eu acho que é. Isso é um... A sexta de piquenique. A sexta de piquenique. O que? Um ventilador? Um ventilador. Um ventilador. Um ventilador. Um ventilador gigante, só tem duas paz. Esquisito. Um martelo? Uma sexta-feira? Um carretta de madeira, parece? Não. Um ventilador. Um ventilador gigante. Um ventilador gigante, só tem duas paz. Esquisito. Um martelo? Uma sexta-feira? Deve ter dette com um diretor muito. O Marshall воздуêtre que se fosse tudo para o Dillon, mas,учilo eu". Quais tanto sobrante era da média a sua Dearon? Isso ai. Cê tem o poder de descobrir. Debate eterno. Nurture or nature? É natureza ou é criação? Ah, ótimo. Que maneiro isso aqui, hein? É... Era o Tomasi, sei lá? Sei lá, espero que não. Mas ele tá subindo também. É, tá esperando, tá ali de butuca. Pelo menos o elevador é a zona neutra. Que game ataca. É tipo aquele mosquito que entra com você no elevador. Pode ser. É isso aqui, ó. Eu sei. Ah, eu acho que não é agora não. Ah, tem um save aqui. Vou salvar e vou falar com ele. Olá? Tem alguém lá? O que você está fazendo lá? Oh, obrigado a Deus! Mas alguém tem que assistir esse objeto de todos os tempos, ou ele devia. Meu navio de Blaine nunca apareceu. Você pode me ajudar? Caramba. Eu não posso, eu me desculpe. Há uma emergência. Eu vou voltar, eu prometo. Ok, ok. Só não esqueça. Eu não posso olhar essa coisa muito mais. Coitado cara. Dever de geladeira. É quase isso. Era pra ser um trocadilho e eu não peguei? Não sei. Acho que era pra ser tipo o TV de casa, essa parada assim. Tá rolando. Errou. Errou. Eu nunca fui tão louco. Eu nunca fui tão louco. Ah! Cacera. Moodley, faz alguma coisa. Tem um negócio aqui. Rapaz, caiu... Uma placa. Tá caindo, tá caindo. Vamos lá. Eita. Ai. Rapaz, sabe o que isso me lembrou? Ó. Eu tô só... Eu tô só os reminiscentes hoje. Eu tô ouvindo. Não sei, outra puta série pra gente fazer. Não, não. Essa daí... Essa daí vai ser extremamente frustrante. O Half Life 2. Tá assim. Esse é o objeto de poder. Eu preciso limpar. Mi Summon? 分cerem. Ei! Não sei. Ei! Ei! que você pega pra aprender a usar ela você tá tipo numa serraria abandonada, alguma coisa assim, sei que tem várias lâmina aí de serra dando sopa assim e aí você jogando os compensados ali no bicho me lembrou essa parte rapaz e quando é que a gente vai atrás da TV, Vitor? no próximo episódio a cara de trouxa da Jesse, tá com a cara de trouxa aqui, não te enganar não a cara de quem foi pro lugar só pra ver a porta e ter que esperar é, pois é é que eu tô tentando, eu tô tentando pronto, aí ó, tá aqui ó aqui é o vale da estranheza vale da estranheza na sua cara você tá aí, tá curtindo? quer saber como é que a gente vai fazer pra pegar essa televisão que saiu correndo? deixa aí nos comentários gostou? deixa seu like tá aí vendo o Netflix na televisão? deixa o seu... ó, o maior trabalho pra não falar esse nome o seu lança é agora tá, o seu... não era pra falar? enfim, já tá falado você me desculpa é que o senhor tinha falado do Locadora Vermelha eu queria, eu achei que você queria ser só descolado ah, sei não eu tô querendo, eu tô querendo cavão pra outra cena ah, tá bom, tá bom fazer uma série do Omni é, então vai ser cancelada depois da segunda temporada no cliffhanger e é isso, minha gente até o próximo episódio que a gente vai descobrir o que diabos essa TV tá fazendo valeu, pessoal tchau, tchau oi, tu vai falar do retângulo? clica no meu retângulo pra ver o que a gente tem feito mais novo e no retângulo lancha pra ver o próximo episódio tô querendo saber se você tá esperto você tá esperto passou tchau tchau, tchau